Fala galera, você está em Diorama de Review, aqui quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo E galera, finalmente anunciado qual vai ser o próximo gold da MST Demorou um pouquinho, mas saiu e finalmente temos imagens de produção do Máscara da Morte de Câncer Vamos dar uma olhada Olha, imagem do peitoral, parece estar bem pintado, uma cor bonita E finalmente aí, agora a gente já sabe qual vai ser o próximo da MST, certo? Por enquanto só temos essa imagem aí, mas pelo menos já temos boas novas, né? Então vou dar algumas previsões para vocês dos próximos lançamentos que eu consegui aí com o meu fornecedor Lembrando que pode ter atraso, tá? O Máscara da Morte da MST está previsto para janeiro, tá? Não vou dar de exato porque pode atrasar O Utgard de Garn, da ST, o Guerreiro Deus, né? Do South Gold, também previsto para janeiro E novidade da CS Models também, o próximo gold da CS Models também vai ser o Máscara da Morte Exatamente, vamos ter um lançamento aí, três lançamentos do Máscara da Morte no ano que vem, né? Que também o Revival da Bandai também está vindo no ano que vem Então para quem precisa de Máscara da Morte na coleção, vão ter várias opções E a GT se apressou Em fevereiro o Shiryu V4 da GT vai estar vindo na opção do décimo aniversário Coisa que ela demorou anos para fazer, né? O IK demorou dois, três anos, quase três anos aí para lançar a versão do décimo aniversário E agora está lançando atrás do outro, né? É, realmente galera, a GT aí agora está correndo atrás do prejuízo Porque está vindo um montão de empresa lançar os V4 E temos aí um problema, né? No vídeo passado eu anunciei que o Shiryu V4 da GT Vinha com cabelo esvoaçante Que eu mostrei fotos aí de imagens de divulgação Só que mais uma vez essas imagens foram adulteradas Os cabelos que foram usados foram do V3 da própria GT Só que não vem no produto final Vou mostrar para vocês aí Esse é o blister do que vem do Shiryu V4 da GT Está aí a caixa e o blister E não vem, galera Não vem, mas então Quem não viu esse anúncio que eu fiz aí É porque eu fiz o corte nessa notícia que eu dava no vídeo passado, né? Que eu dava a notícia que vinha com cabelo esvoaçante E quem viu, né? Estou corrigindo para vocês aqui agora Porque não vem A gente realmente vai ter que confiar Confia só em review, galera Porque até os caras estão mandando em imagens de divulgação com produto adulterado, pô Como eu disse, pode não ser culpa da GT É uma empresa que é contratada aí Para fazer o marketing de divulgação Para a galera colocar nos sites chineses Para publicar venda Eu não sei se a culpa é diretamente da GT Então nos resta só confiar nos reviews, né? E como eu trago todos os reviews para cá Aguardem um pouquinho para vocês terem certeza, né? Mas pode deixar que de qualquer forma eu estou informando aqui, né? Buscando as veracidades de tudo O que é apresentado para a gente, tá bom? Ainda falando de V4 Temos mais imagens aí Do Yoga Da MST Yoga V4 Divino É Tivemos um spoiler aí do que está por vir Se liga nisso Olha essa asa, cara Isso sim é a asa V4 do Yoga Essa sim E tá bonita, hein? Parece que vai vir muito bonito Olha como é que é o anime É... Desse formato aí mesmo E, cara, tá muito bonito A MST realmente tá pegando a imagem ali Do desenho do anime E colocando nos seus clothes Realmente ela tá se superando aí Nos designers, tá? Vamos ver aí Eu acho difícil ficar melhor do que o da ST, né? Mas a asa em si Aqui já tá melhor Porque a ST pegou o design antigo do 1.0, né? Que a Bandai fez O Explore Myth Antes do anime O Explore Myth V4 Ela fez antes do anime Então a ST resolveu copiar A MST não A MST costuma fazer O que é melhor O que é mais parecido com o anime Então tá aí E galera, lembra que o mood Da Metal Club Vinha a... O restock, né? Vinha com a opção De pintura Mirror Que é espelhado, né? E a gente tem Imagens aí De como seria essa pintura Ó, tá aí a peça É aquela pintura Bem parecida Com a... Com a da CS Models, né? Se a gente for comparar É a tecnologia da 24K Latt, né? Que é bem espelhada Reflete bem É bem mais brilhante E aí agora tem... Mano, tem mais opções aí É bem mais bonito Não combina tanto com a Bandai Mas combina com os itens da CS Models Quem tem um montão de itens da CS Models aí E quer um item da Metal Club Né? O mood da Metal Club Que provavelmente a qualidade vai ser Superior demais Ao da CS Models Aí quem quiser combinar aí Né? Já tem essa opção, né? Opções Sempre é válido E galera, essas foram as notícias de hoje Espero que vocês tenham gostado É... A galera que tá perguntando aí Se vai ter o Top 10 do ano Galera, pra ser justo Eu só vou fazer o Top 10 Depois que todas as figuras de dezembro Chegar pra mim E eu fazer o review Então provavelmente Esse Top 10 aí Vai sair lá pra janeiro No máximo fevereiro No começo de fevereiro aí Tá? Mas acho que em janeiro Eu consigo fazer o vídeo E vai ser um vídeo especial Muito bacana É... Melhor vocês aguardarem Que vai vir coisa boa por aí E é isso galera Se você é fã de Club Myth Tá no lugar certo Vou deixar o link da minha lojinha Na descrição Quem quiser pegar uma figura lá Vai estar ajudando demais com o canal Tem as pré-vendas aí Do Shiryu V4 Tem... Tem a pré-venda dos lançamentos E tem vários itens A pronta entrega também Dá uma acessada lá E confere E é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo E valeu!